Obrigado por assistir. Eu quero o que Deus quiser pra mim, eu quero. Gente, já está disponível essa canção pra você que quer ouvir primeiro do que todo mundo. Faça o seu pre-save, é muito fácil. O que Deus quiser pra mim, eu quero. O que Deus quiser pra mim, eu quero. Se é vontade de Deus, estou dizendo sim. Eu tava sumidinha aqui porque eu estava, ó, fazendo um retoque nas minhas unhas com a Eden Carla, minha amiga. Eu vou deixar a roupa dela aqui, super indica. Ela atende domicílio e ela é brilhante. O trabalho dela é, ó, excepcional, sensacional, extraordinário e eu super indico. Bom, Eden, obrigada. Outra coisa que eu quero dizer pra vocês, porque esse cuidado todo, primeiro, é que a Bíblia diz, vai bem contigo, vai bem com teu marido. E aí, meu esposo agora chega e ele gosta demais de me ver assim, sempre me cuidando. Eu amo você, meu bem. E outra coisa, agora às 14h30, se Deus quiser, eu estarei lá na loja da Elegância Jeans, fazendo um provador pro lado especial ao vivo, hein, gente. E eu te convido, meninas, a vir comigo aí nessa tarde toda especial. E hoje vai ser um dia, assim, muito cheio por aqui, porque amanhã é dia de lançamento dessa canção maravilhosa que, na verdade, é o outro filho que Deus tá me dando. Literalmente. Gente, a paz do Senhor, já estou arrumada e a caminho da loja Elegância Jeans pra fazer um provador ao vivo pra vocês, numa live muito especial, diretamente do perfil deles. Dinheiro. Molho. Não, esse não, esse. Doce. Esse? É esse. Aí, Tietchan Sheila, ó, créditos. Gente, só agora eu consegui aparecer aqui. Tô compartilhando muito, muito vocês, marcando vocês, isso leva tempo. Eu sempre coloco a roupa de quem me marca também. Eu gosto de conhecer pessoas novas. Eu olho o perfil, eu olho foto, eu olho tudo. Então, assim, uma passagem no meu Instagram, não é só uma olhada no meu Instagram, não é só um compartilhamento. Tem uma razão, tem uma razão, um propósito. Então, eu faço questão de ver, de acompanhar vocês também. Bom, outra coisa. Meu esposo tava aqui gravando aulas pra vocês. Eu tô tão feliz. Amanhã eu vou mostrar algo especial. Algo que eu ainda não mostrei aqui no meu Instagram. Outra coisa, sobre o sorteio com a elegância jeans amanhã, vai ser pelo meu perfil às 15 horas, tá? Eu vou fazer aqui diretamente no meu perfil pra vocês. Eu falo e você repete. Povo de Deus. Povo de Deus. Está disponível. Está disponível. Uma aula. Uma aula. No canal do meu marido. No canal do meu marido. Três passos. Três passos. Para o desenvolvimento. Para o desenvolvimento. Ministerial. Ministerial. E na comunhão com Deus. Na comunhão com Deus. Assista também. Assista também. O meu novo clipe. O meu novo clipe. Qual o título? O que Deus quiser pra mim, eu quero. O que Deus quiser pra mim, eu quero. Você fala só o que Deus quiser, o que Deus quiser pra mim, eu quero. Assista. O que o marido ganha, que a mulher fica felicíssima, pelo menos eu. Preciso mostrar pra vocês o que a Moderno Gravatas mandou, meu bem. E, claro, né? Que já que o pastor não consegue agradecer a altura, eu agradeço e preciso mostrar pra vocês tudo. Eu falo assim, obrigado pelas gravatas. Mas graças a Deus, né? Que tudo tem, ó, um propósito. Por isso que Deus nos uniu, né? O que ele não fala, eu falo. O que eu não falo, ele fala. E aí a gente vai seguindo. Gente, olha só. Que cap... Capinha pra todo o Brasil. O preço é excelente. Vou deixar aqui o link. Clica no link pra vocês. Vocês que me seguem. Vocês que me acompanham aqui. Tá, meu querido, não quieta. Ele desligou a luz, mas sem problema. Porque lá na Moderno Gravatas, agora também tem cintos. Deixa eu mostrar pra vocês. Só virar. Eu, imaginando você já escolhendo aí um kit maravilhoso lá na Moderno Gravatas. E já apresenteando quem você ama. Pode ser seu esposo, seu noivo, seu pai, seu irmão. Olha só. É muito chique, gente. Ih. A paciência mora bem aqui comigo. Você tá demorando demais, homem. Tô esperando, gente. Pra ir ali na minha médica. Não apaga link, não, não. Gente, a paz do Senhor. Olha só. Quem vai estar no provador com a mamãe? A minha princesa. Quem já ouviu o que Deus quiser pra mim, eu quero. Porque a gente tá aqui. É o som do que Deus quiser. Clica no link pra ouvir. E em instantes eu vou mostrar pra vocês de onde é esse vestido lindíssimo. E você pode começar um negócio a partir de agora. Se eu fosse você, ficava bem aí. Eu quero o que Deus quiser pra mim. Ai, gente. Que dia especial. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos. Olha só. Luz Moda. Vou apresentar pra vocês já, já. Fica aqui comigo. Porque você... Como eu acabei de dizer. Pode começar um grande negócio por aqui e agora. Agradecer por esse dia, por essa tarde. Quero te convidar pra mais esse provador. Uma porta que o Senhor abriu na minha vida. Representar a Luz Modas. Que o Senhor possa estar surpreendendo. Posso estar abrindo as portas, Senhor, pras minhas seguidoras. Ainda tem muito para acontecer. E é assim que eu começo esse provador especial com a Luz Modas. Gente, essa é a primeira opção que eu trouxe pra vocês. Por quê? Povo de Deus, hoje nós teremos uma aula exclusiva para alunos. Aluno consolidando o meu ministério. E alunos do Mentoria Pregadores Extraordinários. Às 20 horas aguardo vocês. Mas é só para alunos. O link estará no grupo que você... Noé, mostra pra mamãe. Não, cadê o Noé? Aqui, mostra pra mamãe. Aqui. Ele tá aqui? Ele colocou os bichinhos dentro da arca, não foi? Aham. Ah, então vamos abrir. Abre, filho. Coloca. Eba! A mamãe vai ter que cortar todos. Você corta comigo? É assim, ó. A mamãe vai tirar pra você, ó. Ó. É assim. Ó. Você gosta de presente? Aham. Gosta? O que é isso aqui, filho? Uma... A arca de... Noé. Ah, muito bem. Mamãe, abre. Abre. Por favor. Muito obrigada. Então vamos. Vamos mostrar pro papai, né? Que a gente vai achar o macaquinho. Peraí, mamãe tá tentando abrir. Eita, mamãe rasgou. É, o Noé colocou... Olha lá, ó. Esse aqui é o Noé. Cadê o Noé? Mostra pra mamãe. Não, cadê o Noé? É aqui. Mostra pra mamãe. Aqui. Ah, é? Ele tá aqui? Ele colocou os bichinhos dentro da arca, não foi? Aham. Ah, então vamos abrir. Reabre, filho. Coloca. Eba! A mamãe vai ter que cortar todos. Você corta comigo? É assim, ó. A mamãe vai tirar pra você, ó. Ó. É assim. Ó. 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 Obrigado.